Eu reputo da maior importância a realização de eventos como esse, notadamente quando se está à frente de discussões relativas ao primeiro ano de vigência do novo Código de Processo Civil, Código de 2015. É um espaço, uma arena de grande relevância. Por quê? Porque nela convergem opiniões de vários atores que interferirão diretamente na interpretação, na melhor hermenêutica que se deva emprestar a essa nova legislação. A Bidicomst foi muito feliz em fazer esse evento reunindo grandes nomes aqui do direito e eu me sinto extremamente honrada de estar entre elas. Parabéns e sem dúvida isso vai repercutir, esse evento vai repercutir na vida de muitos advogados porque o direito processual civil é instrumento de aplicabilidade de todo direito material e só por isso mostra sua relevância. Curitiba hoje é um celeiro do processo civil e ter a oportunidade de discutir um ano de vigência no Código aqui com esse seleto grupo de professores, convidados, ministros de todas as áreas, advogados, promotores, enfim, tantas pessoas pensando no processo, tantas pessoas vendo como ele está sendo aplicado e quantos desafios ainda estão polidos. O Código trouxe grandes inovações, importantes inovações no que diz respeito a precedentes, por exemplo, mas também teve uma preocupação bastante marcante com a possibilidade de renovação de temas, temas de submissão de novo de temas a supremos, aos tribunais superiores e isto me parece algo delicado. Na verdade, quando o Código é discutido, aí ele se começa a dar vida e já em um ano a gente pode citar jurisprudência, decisões de primeiro grau, decisões de segundo grau, a gente pode ter uma ideia de como os tribunais estão interpretando a nova lei, já há publicação de doutrina qualificada, enfim, já há elementos para que a discussão possa se dar em um nível muito mais de realidade do que de suposição, que era o que acontecia, evidentemente, antes do Código entrar em vigor. Para mim é uma honra. Uma alegria e um privilégio ter sido convidada para ser membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional. Eu sei que estou acompanhada por gente, assim, do primeiro escalão, juristas do primeiríssimo time do Brasil, como, por exemplo, o ministro Edson Fachin. Agradeço a todos a honraria a mim concedida. Muito obrigada. 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 Obrigada.